Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério municipal de Maringá e no vídeo de hoje estarei mostrando a título de conhecimento o local onde está sepultado aquele que acusou o Clodimar de ter roubado um dinheiro no hotel, mas que nada foi provado até os dias de hoje. E por isso acabaram tirando a vida desse jovem onde ele foi torturado por dois policiais e teve a sua vida ceifada. Ele que o pai veio para Maringá para fazer justiça com as próprias mãos e tirou a vida do homem que o acusava, estarei mostrando o local onde ele está sepultado. Mas antes, quero mostrar aqui novamente o túmulo do Clodimar, que eu mostrei para vocês no vídeo da outra vez que eu estive aqui em Maringá. Mas infelizmente, uma coisa que eu percebi aqui no túmulo, que alguém acendeu velas aqui no túmulo e infelizmente essas velas acabaram se espalhando as chamas, pegaram fogo nas flores e queimaram tudo, como vocês podem ver aqui. Então está tudo bem queimado, algumas placas foram destruídas mesmo. Então há necessidade que alguém que seja responsável pelo túmulo, venha e faça a devida manutenção no local. E também sobre a foto do Clodimar, pessoal, essa foto que está no túmulo dele é uma foto que foi tirada após a sua morte. Então muitas pessoas se questionaram no canal. Carlos, por que colocar uma foto dele morto e não colocar uma foto dele com vida, alegre, mostrando o seu rosto de forma completa? Então muitas pessoas pesquisaram fotos na internet, assim como eu também e o pessoal do canal pesquisamos e encontramos fotos do Clodimar ainda vivo. Um jovem de apenas 15 anos de idade. Então seria o momento propício para a família também estar trocando essa foto e tirar a foto em que ele está morto, representado e colocar uma foto dele com vida. Então fica aqui a nossa sugestão para a família e agora sem mais demora estarei mostrando o local onde está sepultado o homem que acusou Clodimar de ter roubado o dinheiro sem prova nenhuma e que depois teve a vida ceifada pelo pai do Clodimar. Então estarei mostrando o local, vamos lá. É isso aí pessoal, estou indo aqui agora mostrar o local onde ele está sepultado, né? Aquele que entregou Clodimar para a polícia e que disse que ele havia roubado o dinheiro. Esse túmulo aqui, ó. Vou mostrar de perto para vocês. Um vídeo a título de conhecimento, né pessoal? O pessoal pediu muito para a gente tentar descobrir onde ele estava sepultado. Esse aqui, ó. E aqui a sua placa. Atílio Farris, nasceu no dia 9 do 4 de 1920 e faleceu no dia 15 do 10 de 1970. Aí aqui tem uma frase, né? Vou vestes os olhos para Deus, porém tua imagem viverá eternamente em nosso coração. Afetuosamente, esposa e filhos. Um homem que muitas vezes em um momento de desconfiança, né? Acabou acusando outra pessoa e fez com que essa pessoa perdesse a sua vida. É isso aí, pessoal. Um vídeo a título de conhecimento, né? Mostrando onde está sepultado aquele que acusou o Clodimar de um roubo, mas que nunca foi provado. Ele tinha filhos, tinha esposa. Poderia ser um homem justo, um homem correto no seu trabalho, com a sua família e com os seus amigos. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente comete de cair no erro, acusando as pessoas sem termos provas. E ele pode ter caído nesse erro. Não estamos aqui para julgar, para condenar, mas apenas para mostrar o local onde ele está sepultado. Muitas vezes, um homem de bem, que por um julgamento, acabou perdendo a sua vida. Mas, se ele não perdesse a sua vida, ele, durante toda a sua vida, carregaria essa culpa de ter ajudado a ceifar a vida de um inocente que nunca se provou. Então, esse é mais um vídeo a título de conhecimento do nosso canal. Vamos lá.